Hoje iniciou-se as inscrições para o processo seletivo simplificado, é o número 01-2022. Esse processo seletivo está sendo realizado para suprir as vagas existentes. E claro, é importante deixar sempre bem explicado para a população, é esquisito. Esse processo seletivo está sendo realizado, mas as pessoas que fazerem as suas inscrições e passarem não significa que o emprego será de imediato. Sim, porque nós hoje temos alguns professores contratados, eles foram contratados através do seletivo simplificado que estava em vigência. Porém, os contratos deles foram aditivados até o final do semestre. Então, a partir do segundo semestre, aí sim nós já estaremos chamando os classificados no processo seletivo para assumir as vagas existentes. Agora, secretária, quais são as funções aí que serão recebidas por esse processo seletivo? Hoje, o processo seletivo, ele abrange a função do apoio administrativo educacional com a função de limpeza, nutrição escolar e vigia. E aí nós temos o técnico administrativo educacional, que são os auxiliares de desenvolvimento infantil. E temos também o professor pedagogo. Agora, é sempre importante deixar claro para a nossa população que cada função dessa tem alguns pré-requisitos. Por isso que é importante os interessados nesse processo seletivo entrarem em contato, né? Ou até entrarem na internet para saber tudo o que está sendo pedido. Sim, no endereço eletrônico lá vai estar disponível, no edital. Então, lá constam todos os requisitos necessários para o processo seletivo. Agora, quais são os valores para esse processo seletivo que será realizado pela Secretaria de Educação? A taxa de inscrição para o apoio técnico é de R$ 35,00. Para o professor, R$ 50,00. É importante deixar claro também que tudo tem um prazo. Inicia-se hoje, mas qual é o prazo final para a inscrição desse processo seletivo? As inscrições vão até o dia 4 do 5 no endereço eletrônico. Agora, secretária, é sempre importante nós deixar claro também para a nossa população, né? Que esses processos são sempre importantes. Então, a gente aproveita para que a senhora convide a população que tem interesse em estar participando desse processo seletivo da educação. Sim, com certeza. É aqueles que tiverem interesse, né? É importante estar participando, né? Porque o cadastro de reserva, ele atende durante um ano. Aí, esse processo seletivo, ele pode ser prorrogado para mais um ano. Então, de acordo com a necessidade da secretaria, surgindo as vagas, a gente vai chamando o pessoal classificado no processo seletivo para assumir as vagas.